A TV Panrotas iniciou na segunda-feira, 6 de agosto, uma série de entrevistas com os principais parceiros do Explore South Africa 2012. Nós conversamos com representantes da Queensbury, Designer Tours, Hip Hotels e hoje falaremos com o diretor-geral da SAA no Brasil, o Nelson Oliveira, a SAA que há quase 18 anos realiza o Explore no Brasil. Nelson fala sobre as expectativas para o evento e também os motivos pelos quais os agentes de viagens não devem deixar de comparecer. Confira. O Explore South Africa volta depois de dois anos, a nossa última edição do evento foi em 2009 e estamos bastante otimistas com os resultados que nós devemos alcançar esse ano, porque a expectativa é de que nós façamos um dos melhores eventos de todos os tempos. Nesses anos todos, o nosso primeiro objetivo, divulgando a África do Sul lá na década de 90, foi realmente mostrar para os agentes de viagens do Brasil que a África do Sul era um destino viável. Hoje, essa necessidade não existe mais. As pessoas já sabem que a África do Sul é um destino sensacional, é um país que cada vez mais recebe a visitação de mais brasileiros. Isso não há mais, nós não temos mais essa necessidade de divulgar a África do Sul dessa forma. O que nós queremos fazer esse ano e daqui para frente é capacitar melhor o agente de viagem. Eu acho que não há desconhecimento sobre a África do Sul. O que há talvez é um entendimento pleno de como deve ser comercializada e como deve ser oferecida a África do Sul para os passageiros. E esse evento, o Explore South Africa, além de ser uma plataforma de negócios, onde os profissionais de turismo brasileiros vão poder negociar com os fornecedores que vêm da África do Sul como expositores, é, acima de tudo, um fórum de capacitação. O Brasil, sediando a Copa do Mundo logo depois da África do Sul, eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, a plataforma mais importante de divulgação que a África do Sul teve nos últimos tempos. O que aconteceu nos últimos dois anos foi que nós tivemos outras prioridades em termos de divulgação da África do Sul no Brasil e o evento volta esse ano com força total, com quase 100 expositores dos mais variados segmentos e também com a participação de o que nós chamamos de países convidados. Ou seja, não serão somente expositores da África do Sul, mas como também de outros países da África. Nós teremos expositores da Ilha Maurícios, das Ilhas Seychelles, da Tanzânia, de Moçambique, do Zimbábue, da Zâmbia e de Botsuana. O Brasil e a América do Sul como um todo são regiões extremamente estratégicas para a nossa empresa. Desde o ano passado, no final do ano passado, nós começamos o nosso processo de expansão através do lançamento de novas rotas na África. Esse ano, em janeiro, começamos a voar pela primeira vez para a China, para Beijing, e continuamos o nosso processo de expansão dentro da África, transformando o Johannesburgo realmente na porta de entrada para o continente africano. Esse ano, a partir de outubro, nós estamos lançando mais um voo para São Paulo. Hoje nós operamos 10 voos. A partir de outubro serão 11 voos semanais. E a nossa ideia é continuar aumentando a nossa capacidade para São Paulo e para o Brasil nos próximos anos, para que nós, no futuro próximo, tenhamos aí uma oferta ainda mais robusta para, cada vez mais, ter mais passageiros brasileiros visitando a África do Sul. O Explore South Africa é, além de ser uma plataforma de negócios, ou seja, representantes de empresas da África do Sul estarão aqui expondo para o mercado de turismo do Brasil, mas ele é, além disso, uma plataforma de capacitação. Então, os agentes de viagens que querem aumentar suas vendas, aprender um pouco mais sobre esse destino maravilhoso que é a África do Sul e outros países da África, não podem perder o Explore South Africa. Inscrições estão abertas e o evento no dia 28 de agosto. Não percam!